Eu vou pedir licença um pouquinho pra vocês agora, porque pra tudo isso que a gente tá falando, sabe o que é o fundamental também? Eles vão concordar. É a organização. Você tem que ter tudo organizado na sua cabeça e também no papel do que tá faltando, do que você precisa. Então, um jeito fácil pra isso são as agendas, né? Pode ser a agenda no seu celular, pode ser a agenda de papel. E eu tô com a minha super convidada aqui deste lado também, que é a Marcia Orsi. É psicóloga sistêmica. Tudo bom, Marcia? Bem-vinda, viu? Obrigada, Amira. Sempre um prazer. Ah, e esse pessoal que tá trabalhando em casa agora precisa se organizar, né? E daqui a pouco, vamos deixar pro próximo bloco pra gente falar direitinho. Você é em casa, já vai, já pega a sua agenda lá, pra no próximo bloco você ficar com a gente aqui, que a Marcia vai dar dicas incríveis, né, Marcia? Sim. Pra organizar o dia a dia. Até quem trabalha em casa também? Principalmente quem trabalha em casa. Meu Deus. Principalmente. É impressionante, Amira, como tem chegado gente no consultório com questões sobre como que eu faço isso, né? Ou às vezes até reclamando do parceiro que faz isso. Ah, meu Deus do céu. Vai dar DR aí. Então a gente vai com o intervalo e já volta. Vamos voltar pra falar de se organizar, organizar a vida aí, porque não é fácil não, né? Não é fácil organizar tudo não. Se você contar só com a cabeça, pelo menos eu tô perdida. Eu tenho que anotar. Tenho que anotar, tenho que pôr post-it, tenho que pôr alerta no celular, tenho que pôr... Senão o negócio não vai, né? Exatamente. Agenda de papel, Marcia, essas daqui que estão em cima. Amo, amo, amo. Eu também, tenho a minha. Eu tenho um desse aqui, ó. Um planner aqui, desse aqui. Ela ainda tá sendo utilizada? Muito. Mesmo com o celular na mão da gente? É, ainda existe uma coisa humana, né, no papel, né? Como ler um livro, como fazer as suas anotações, que traz até um envolvimento melhor quando é no papel. É impressionante isso, né? Mas quando eu escrevo no papel, parece que a minha memória já grava. Grava mais. Isso. Mas depende muito do funcionamento. Essa nova geração, eles têm muito mais habilidade com o celular. Exatamente. Então, o calendário no celular, Marcai, tem a grande vantagem de despertar, né? Então, às vezes, quando um compromisso é muito importante, você coloca e ele vai despertar, vai chamar, vai... Porque o meu problema é que eu sou organizada, faço a minha listinha na agenda, bonitinha, né? Daí eu bato palmas pra mim mesma, só que depois eu nunca mais pego a agenda. Ou quando eu tô na rua, eu não levo a agenda. Eu falo, eu anotei na agenda, mas não tá na agenda. Daí comecei a anotar na agenda e tirar uma foto da lista. Também não deu muito certo, não, porque daí eu queria ticar, não conseguia ticar. E aí, o que eu faço? Qual que é a agenda que eu escolho pra começar, né? E como organizo? Isso é muito importante. Uma coisa, na hora de escolher a agenda, primeira coisa é você pensar como você funciona. Você funciona diariamente, você funciona semanalmente, mensalmente. Mensalmente, como é que é a sua agenda, né? Quando eu descubro isso? No dia a dia mesmo? No dia a dia, né? Então, por exemplo, eu descobri, eu tinha agenda diária. Não funcionava pra mim. A diária é aquela que é um dia por página. Pega uma diária pra gente ver. Vamos ver se a gente acha que... Acho que essa aqui deve ser. Essa é, ó. Vamos abrir isso, ó. Essa diária, ela são pra pessoas que todo dia tem o hábito de abrir a agenda e olhar. Ela não precisa saber o que vai acontecer amanhã, depois, antes, semana que vem. Ela consegue ver no máximo o dia que você está e o próximo dia. Isso, e o próximo dia, né? Essa agenda é pra quem funciona diariamente. Tem o hábito... E aí tem o lance também do tamanho da agenda. Certo. Porque você vai ver aqui que você pode ter uma agenda... Aí você pode pegar na minha bolsa. Ela é semanal, mas ela é pequenininha, né? Então, são coisas que você tem que fazer no dia, que você anota pequenininha, ela vai no bolso e você olha, né? Existem pessoas que têm o hábito de anotar tudo. Sim. Estão sempre anotando tudo aquilo que vão fazer e elas funcionam até com papel. Meu marido é assim. Vou entregar. Tipo, um monte de papelzinho pra todo lado. Ele tem papeizinhos que ele vai colocando. O que ele não pode ter é uma camisa sem bolso. E não pode também esquecer de tirar os papeizinhos na hora de lavar a camisa, né? Não, ele é muito organizado. Meu marido é maravilhoso em organização, mas ele tem... Olha aqui o seu marido quando ele não tiver bolso, ó. Isso, ele vai colando assim. Não vai ficar bom, mira. Não, deixa perto. Mas ele coloca papeizinhos no bolso e ele olha e ele tem esse hábito. Ele não funciona com agenda. Caramba. Funciona com papel. Papel. E eu descobri que eu sou uma pessoa semanal. A minha agenda, não vou abrir nos meus compromissos, mas é uma agenda onde eu consigo não só semanal, mas por hora. Eu sou psicóloga, eu atendo por hora. Então você já marca os seus pacientes e também as suas necessidades. E você mistura o pessoal com o profissional nesse caso, então? Preciso. É. Eu preciso. Caramba. Eu preciso. O psicólogo quase trabalha em casa, né? É verdade. Vai pra casa pensando no que que rolou, né? Quem faz o seu próprio horário, geralmente pode ter uma agenda assim. Tá. Com os horários, né? Então tem que buscar meu filho, eu não posso marcar um cliente. Sim. Se eu tenho um médico, eu não posso marcar um cliente. E aí eu tenho sempre que passar a minha agenda semanal, porque eu tenho clientes que são semanais, todos os dias no mesmo horário. Eu sempre passo pra semana que vem e vou trabalhando com isso. E você vê, gente, todo ano que vira, né? Viram as agendas também, né? Exatamente. E vem agendas novas, bonitas, né? Gostoso. Eu adoro chegar no comecinho do ano e comprar minha agenda desse ano. Às vezes fica em branco, né? O ano inteiro. Mas tá lá, tá comprado, né? Você vê, não é uma coisa que foi totalmente substituída pelo celular, né? Eu tenho dessa aqui, ó, Marcia. É igual essa, só que é de outra cor. É um planner, que eles chamam. Planner, né? Que eles chamam aqui, que é de planejamento. Ó, que legal. E ele tem planejamento financeiro aí, não tem? Ele tem, se você quiser tem. Isso. É. Ele tem isso aqui, ó, que é a semanal, né? Até o sábado e domingo. E tem aqui o comecinho do mês, ó, que eu uso bastante esses quadradinhos aqui, ó. Isso. Aqui acho que aparece bem legal esse aqui, os quadradinhos. Isso, esse aí mesmo. Pelo menos isso daqui. Que aí eu rabisco outro tipo de coisa. Não sei se dá pra ver, né? Rabisco outro tipo de coisa. É, bem, bem detalhadinho. Pra quem trabalha com agenda, uma grande vantagem da agenda é que você se organiza. Sim. E é um hábito. A organização é um hábito, ela não é mágica, né? Então, quando os pais, geralmente, ensinam a organização pros filhos e anota, né? Agenda escolar, olha, anota, verifica, isso vai fazendo parte da vida, né? Da pessoa. E é também uma hora pra você parar e pensar em você, né? Quando você olha a sua agenda, você vê se você fez academia, né? Se você tá indo no médico, né? Se você não fez, né? Se você tá fazendo as coisas pra você também. Então, o peso da sua agenda é pessoal ou ela é só trabalho? E só de você parar ali pra escrever já é gostoso, né? É, preciso fazer isso, olha, preciso fazer aquilo. E você, que é uma mulher moderna, não era até nada, você compra pela internet? Eu... Bastante? Não, bastante. O meu marido compra mais. Eu tenho uma filosofia, me perdoem, né? Mas eu gosto do comércio local, né? E daquele que produz. Eu gosto de comprar diretamente de quem produz. Muito bem, eu também gosto. O biscoitinho da moça que faz lá. Pra ajudar todo mundo e valorizar. E eu aprendi isso na Espanha com o meu irmão. Eles só compram das pessoas locais, né? Então, o pescador, no caso, né? Os pequenos. Os pequenos que plantam, a horta, né? E dessa forma você ajuda, né? Muito bom. Agora não dá pra comprar uma televisão do local. Eu entro na internet mesmo pesquiso. Pra dar uma pesquisadinha de preço. Eu já volto pra gente falar depois, pra você organizar a vida de quem trabalha em casa, como a Débora. Ei, uma hora e 27, eu tô aqui pensando nas agendas, pensando nos meus compromissos, né? Aí você pensa em casa também e fala, ai, mira do céu, o que eu faço? Quero trabalhar em casa, mas não consigo. Mas cachorro late, que nem a Débora falou, o filho chora. E aí, o que eu faço? Quero vender minha trufa, que eu sou ótima pra vender trufa, mas o negócio não rola. Acontece muito isso, mas você vai muita gente na tua clínica falando como eu divido a vida profissional da vida familiar trabalhando em casa? Isso. E como isso é uma novidade, né? Ela tava falando que tem empresas, e eu tenho uma cliente, inclusive, que falou, olha, o banco agora quer que a gente tenha um plano piloto, nós vamos trabalhar em casa. E ela tem dois filhos, pequenos e tal. E aí você questiona, será que esse trabalho realmente é pra todo mundo, né? E se é pra todo mundo, quais são as adaptações que eu tenho que fazer, né? Isso é um olhar pessoal mesmo, né? Um olhar que horas que eu vou trabalhar, né? E entender que a casa não é o escritório. A casa é a casa. Então, o seu filho não tem que fazer silêncio porque você tá trabalhando, ele não vai não chorar porque você tá trabalhando, o cachorro não vai latir. Não, é a casa. Tá. Não é o escritório. E aí? Por isso que tem alguns... Vai que vai amarrar a boca do cachorro lá. Não tem como. Bem na hora que você tá com o fornecedor lá, negociando, conseguindo aquele desconto, vem o filho pedindo TT. Mãe, TT, TT. E aí? E aí o fornecedor deve saber que você trabalha em casa. E você vai falar pra ele, assim, olha, o meu trabalho é em casa, filho, agora... Isso é uma questão, tá? E explicar pras crianças que elas têm o tempo dela, né? E que o marido também tem o tempo dele, que a esposa tem o tempo dela, mas que agora é o tempo do trabalho, isso é muito importante. Como é que a gente faz isso, né? Quando a gente respeita o tempo deles. Deixa eu perguntar pra Débora aqui, te cortando um pouquinho. Você falou que você resolveu trabalhar em casa porque você quis ser mãe. Você tem uma filha ou filho? Dois. Menina de cinco anos e um menino de um ano e meio. Já aconteceu isso ou eles já entenderam agora o processo? É, a Manu, ela entende, né? A Manu, eu passei até por uma... Eu lembro até você falando isso, me lembrei. Uma vez ela me chamando a atenção, que ela queria atenção mesmo, né? E alguém falou pra mim, assim, falou assim, Ah, isso tá parecendo criança que a mãe trabalha demais. Aí eu fico feliz, falei, trabalho mesmo, né? Aí eu falei, então, a gente tá em casa pra poder... Você tá junto, né? Mas assim, eu falo, mãe, pra ela, assim, realmente, hoje ela entende muito melhor. Hoje eu tô sofrendo com o menor. Ele me vê como uma mãe, né? Não como um profissional. E como é que lida com isso, Márcia? Tem que explicar pra criança. Mas dependendo da idade também não entende ainda, né? Não, eles entendem. A criança entende que ela pode ter o tempo dela e quando ela tá com... E quando o tempo é dela, é só dela. E quando o tempo é do irmão, é só do irmão. E quando o tempo é do trabalho, é do trabalho. Então, se eu tô no telefone, eu tô no telefone, não posso falar com você agora. Sim. Eu termino a ligação e agora eu posso falar com você. E aí eu falo com ele. Porque o que a gente percebe, às vezes, é que os pais fazem assim. Não, peraí. Já, já eu falo com você. Aí desliga e depois vai fazer outra coisa, vai fazer outra coisa, faz outra coisa. E a criança percebe, então, que tem importância aquele que tá no telefone. Aham. Né? Ou aquele que incomoda. Porque se eu tô com você, meu telefone toca e eu atendo, quem é mais importante? Sim. E você tá comigo. Tinha que ser eu, né? Tinha que ser você. Mas realmente não é, né? E o cliente acha muito ruim isso, né? Lógico, né, gente? Lógico, a gente quer ser importante, né? Os nossos filhos acham muito ruim isso. Eles são os nossos clientes. É, exatamente. E você acha que é legal também, se possível, a pessoa ter um cantinho dentro de casa? Nem que ela não tenha um escritório inteiro, mas que ela tenha uma mesa de trabalho, que ela tenha ali o cantinho onde ela, a hora que ela sentar, ela sabe, bom, agora eu vou trabalhar e eu vou me focar aqui. É fundamental você ter um local de trabalho. onde não mistura com o café da manhã, o almoço, a janta, né? Pode até ter uma pausa, mas se você conseguir, tiver esse lugar, é essencial. E hoje tem aquela possibilidade de você... Ah, esqueci o nome, mas são escritórios conjugados, né? Que você vai lá pra... É o co-working. Exatamente, obrigada. É, é. O co-working. Eu fui um desse, é bem legal. É, que você pode ir lá trabalhar, se for o caso, né? É, se no momento em que seu filho, acontece às vezes do marido ter o homework e a esposa tá em casa. Isso também é complicado. Ou a esposa tem o homework, o marido fica em casa e aí ele começa a interferir naquilo que a mulher tá fazendo ou na educação das crianças ou fica quieto que o papai tá trabalhando, né? E não, infelizmente, não é assim que funciona. Se não funciona, casa é casa, é trabalho em casa, não é casa no escritório, né? Então tem que deixar isso, a prioridade é a casa. E se não funciona, então é importante você tomar uma decisão de sair. Que não, às vezes pode ser uma função, é disponível pra todo mundo, mas não é todo mundo que se enquadra nisso. Existe, o pessoal do e-commerce tem um maior movimento, se eu não me engano, no período da noite, que é quando o pessoal acessa a internet pra comprar. E nos finais de semana. E aí, então você tem que fazer uma adaptação no seu tempo com as crianças. Você vai só trabalhar na hora que você estiver vendendo, meu amor.